eu boa noite malta estamos aí para mais um am lifestyle a conversa com hoje temos quem? o grande porte 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 ora aí ele deve estar aí a chegar boa noite aí pessoal juntem-se aí hoje temos aí o porte 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 um abração aí para a malta que se está a juntar está aí o grande irmão ok 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 temos aí uma viagem hipopiana juntem-se aí quem é quem é quem é vamos a contas o que é consegues me ouvir bem brother já estou a ouvir isto também estás me ouvindo isto está a parar um bocadito a ver se isto estabiliza deixa me ouvir ok deixa ver se isto estabiliza calma que isto aqui é só o arranque de certeza agora estás me ouvindo bro já e tu também está perfeito está fixe está fixe quem é quem é é o porte como é que é vamos a contas ou o que é claro estás ferreiro ou o que é está tudo fixe e tu também também cegadinho temos que estar não é a nossa sanidade mental e estarmos aqui mais mais tranquilos porque senão isto estabiliza e então meu irmão tu tens aí estás bem estás como o aço estou sempre como o aço eu fui dar uma corrida e com os amigos quis ali um pino a representar o b-boy e tu era assim ó não acredito eu pensei que era um amigo teu não era eu então e está-se bem estamos aí vamos ter que combinar aí agora não é fácil mas podemos combinar é uma corridita é legal por isso está sem está limpo é isso estamos a fazer exercício se vier a polícia e nós olha meu irmão desde já obrigado por ter aceito o convite já sabes que eu gostava que tivesse ficado no na primeiro round mas pronto os últimos são sempre os primeiros exatamente 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 e começámos em grande ontem com o grande johnny dave o pai era um nuvem como é que foi que eu falei foi fixe foi fixe meu foi fixe incrível ele é mesmo um dinossauro daqueles gigantes sabes é incrível eu tenho na minha no meu canal do youtube está lá eu sei pois bem tem lá já um documento meu deus do céu quem quiser ver aquilo fica ali uma semana a ver olha meu brother bora aí na nossa viagem bora na boa então estamos prontos para isso a tua viagem a tua viagem não deixa de ser nossa não é sim é nossa é nossa vá mas é mais tua é mais tu é mais tu então bora lá na nossa viagem qual foi o teu primeiro contacto com o movimento hip-hop sabes que isso é uma pergunta sempre um bocado ingrata na medida que um gajo a nossa memória é sempre falível mas eu lembro-me que uma das primeiras coisas que aliás eu já repeti isto várias vezes eu lembro-me que uma das primeiras noções que eu tive da cultura hip-hop que foi isso que na altura me fez fazer break foi quando sai o videoclip do Run the MC com o Jason Nevin do It's Like That lembra-se que o clipe é uma battle num parque tipo num parque de funcionamento sim tem lá aquele que tem o cabelo é o cujo exatamente e eu lembro-me ou seja eu tenho noção que um dos primeiros temas que me lembro de ouvir foi a par do Gangs of Paradise do Cúlio foi o No Diggity dos Black Street com a Queen Penny e o Dr. Dre mas a nível visual foi essa a primeira memória que eu tenho da cena hip-hop que eu não sei agora a que ano remonta mas isso será para aí que é 95, 96 esse vídeo já é muito o desculpe e que na altura foi o que me fez e queria fazer breakdance porque lá está quando tu tens aquele primeiro impacto daquele impacto visual tu queres fazer o que estás a ver se gostas claro e nesse teledisco não sei se tens bem presente a cena mas não sei se não é uma battle tu não tens MCs não tens nada só tens os bivóis a dançar exatamente essa é a primeira memória que eu tenho e que vou guardar sempre de pronto do que souberia a revelar para mim o que é que depois eu vim a descobrir que era o hip-hop e a cultura hip-hop e todas as suas vertentes e tudo o resto ou seja, tu começaste mesmo pela cena do break o que te chamou Salto Howard em Gaia, em Gaia, em Gaia também o breaking, grande cena e quais foram as primeiras pessoas que conheceste? Tu eras de Gaia? Tu és mesmo natural lá? não, não, sou do Porto, nasci e criado mas pá, por motivos de força maior vivi em alguns sítios durante a minha infância e a juventude e um deles foi em Gaia e na altura, ele devia ter aí uns 11 anos, ou 12 foi quando me lembro de ver esse vídeo e depois tinha um amigo meu que era o Arturo, não sei se já está a conhecer sim, sim, que era o Arturo, não é agora não, 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 não é só as dicas, também é nosso amigo, não, não, não é esse é o Arturo não, o Arturo, o Arturo, nós chamámos-lhe o Man in Black e ele, tipo, é bastante mais velho e ele, pá, falou-me, não sei quem, pá, tens que ir comigo fazer uma cena, break that e depois na altura eu disse, olha, será que é isto assim, assim, neste vídeo e ele é exatamente isso, e quando ele me leva para treinar, leva-me àquele sítio que não sei se tudo te recordas que era o centro, ao lado, tipo, atrás, ao lado do cemitério de Gaia, uma famosa e então eu cheguei lá e estava lá, portanto, na altura estava o Júlio a comandar já a sessão de break, e o Nuno com o aliado às costas e depois daí passo a conhecer, já conhecia, entretanto, de morar lá ao lado dele, já conhecia o Pastor e o Falco nada a ver com o Hip Hop, só, tipo, porque éramos quase vizinhos e depois, entretanto, conheci o Chase, o Mundo, o Dread, pá, sei lá, tipo, o Rico, o irmão do Júlio e conheci o People todo, tipo, em criança, né, porque com 12 anos ou 3 eram uma criança Sim, sim, sim E a coisa, e a coisa, foi por aí Então foram os primeiros que conheceste, foi, tipo, o Júlio e o Nuno, pessoal do Breaking pessoal ligado mais à cena do Hip Hop E o meu amigo, o Artur, que é meio um outsider, sabe, tipo, curtia fazer a cena do break mas era um gajo mais de rua e metia o pé no aliado, tipo, só, pá, sabe, daquela cena meio um outsider, que curtia a cena, mas também tinha a vida dele, então andava ali meio dividido, já Foi isso? E depois chegámos a ir ao Liceu do Gaia, tipo, que havia lá uma sala que estava, tipo, disponibilizada para o People treinar Sim, sim O Mundo ia treinar também, ia fazer break, o Chase O falecido Ricardinho, Deus o tenha Lembro-me, pá, depois não me perguntes quem é que fazia, quem é que não fazia Mas o People estava lá todo, no jardim, tipo, por aí, tá Sim, mas tu, nesse, diz, diz o Freitas O Freitas, com o seu pseudo-lápro, o Panas também O Palhas, que é o Third, para quem não conhece O Third, que é um grande writer aqui da nossa cidade Mesmo, mesmo E tu nunca levaste a cena mais, assim, à séria, porquê? O que é que você... Sim, do breaking Pá, não há grande, tipo, sei lá, não sei lá Não há grande explicação para isso Eu vivi lá, poucos anos, mas alguns, mas sempre fiz a minha vida no Porto Ah pá, e depois um gajo enverdou por outros caminhos Depois, entretanto, comecei a fazer, tipo, capoeira Desportes de combate Depois, entretanto, vem tudo o resto a seguir E depois também perde-se um bocado o Fiammeado Eu também, no fundo, era muito mais novo que a maior parte do People E eles já estavam muito mais lançados Depois, entretanto, saí de Gaia E a coisa acaba por... Afastei-me deles e depois reencontramos-nos uns anos depois Na mesma cena, no fundo Foi uma coisa natural Ok Olha, e como é que tu chegaste ao segundo piso? Diz-me Pá, eu cheguei ao segundo piso precisamente por essa fase de Gaia Porque quando nós nos juntamos para fazer a nossa banda Que na altura não nos juntamos propositadamente para fazer uma banda, não é? Mas quando nos juntamos pelo amor que tínhamos Tipo ao grafite e às rimas e àquele lifestyle Ou seja, aí é o Boinas, o Virro, o Mantas e o Score O Chaninho Porque o Mantas, tipo... Ou seja, o Boinas, o Virro e o... O Boinas, o Virro e o Mantas andámos todos na mesma escola Ainda que em anos diferentes Porque depois uns repetiram, outros não, etc O que me acompanhava mais na escola era o Mantas E o Chaninho depois me conheci no meu secundário, tipo no meu décimo ano E depois descobri que eles já estavam todos Já estavam todos meio avançados no processo do rap E eu, na minha ideia, era o que estava mais atrasado E tinha, tipo, só ali uma letra meio fatela, meio whack Com um colega meu de carteira Aliás, não era meio fatela, era mesmo fatela Mas isso faz parte, já Faz parte, faz parte Ai, 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 como a rima da M7 Como é que é? Pô, sobe escuro e escuro, observa o mundo a fundo E essa cena toda E como eu já tinha, em parte, não é? O Connect, porque já conhecia o People quando era mais novo ainda Estamos a falar que eu tinha já 16 anos Mas eu já os tinha conhecido para ir com os meus 11 E começámos a frequentar as festas E começámos a... A ter a fome da procura da cena Tipo, quem é que pode gravar? Quem é que também faz o... Quem é que também improvisa? Depois, lembro-me que na altura o mundo me recebeu de braços abertos Porque já me conhecia E tinha a ideia de eu existir, não é? E o Júlio também já era uma força motriz Da cena da dança Que no fundo englobava tudo, não é? Que era o movimento de gaiolinho Exatamente O Freitas continuou sempre a ser meu amigo e o falco E fomos sempre estando juntos Tipo, não é? Aquela coisa mais esporádica Porque os telefones e a coisa não estava tão avançada Mas fomos sempre sendo amigos E depois aquilo lá está Foi uma cena natural de... Tipo, não, eu conheci Eu conheço este rapado Eu conheço este puto Está-se bem E a coisa fluiu Portanto, depois... Não é? Depois foi uma coisa natural Depois do mundo conhecer o birro Conhecer o boinas Conhecer o mantas O escorte O churinho... O churinho até não sei se já conhecia algum tipo do people E depois a coisa fluiu E depois acabou por... A malta depois parava toda na minha escola já Tipo, não o mundo Mas o pasta Acho que o Chase chegou lá a ir O Dredd Já eu estou a testar comigo ao Porto À minha escola Porque depois, entretanto, fui presidente da Associação de Estudantes E aquilo era tudo nosso E tínhamos... Já, entretanto, já tínhamos a Massive A nova Massive Já aquela toda XPTO Com os turntables Com tudo No andar de cima Que era tipo ao lado da minha escola Que era o Rodrigo de Freitas E então já estava tipo a cena Porque aquilo é o meu lado E então já estava ali tipo um núcleo montado E a coisa foi crescendo Brutal E então, foi aí que conheceste o pessoal dos Gatos do Beco Mas vocês oficializaram a cena Boé mais tarde Certo? Pá, novas oficializamos a cena Em 2004 Quando temos o nosso primeiro registro discográfico Oficial lá E real Na compilação do Mundo Lado Obscuro Está de 2004 Mas acho que foi gravado em 2003 até Se não me engano Agora a memória pode me estar a falhar E aí é que assumimos O nome da banda A banda E cada um com o seu aliás de rapper Eu já estou Com porte Boé nos mantas Birro e se cobre Brutal Até hoje, não é? Sim E porquê Gatos do Beco? Opa, porque aquilo era assim A casa do Birro A casa antiga dele Que é por cima de onde ele mora agora Que é dele na mesma Mas ele agora está no vivo lá Que é tipo umas águas frutadas Tinha lá uma zona Tipo assim, muito escondida Muito pequena Tipo, nem conseguias andar de pé E que o Zé, o Birro Apelidou aquilo do Beco E essa zona de casa dele Nós íamos para o telhado do prédio Tipo, aquilo é o equivalente ao quitandar Numa rua a pico lá Aqui no Porto Na rua de São Brás E nós íamos para o telhado E entretanto Há uma cena Qualquer Acho que é o Chaninho Que vê Gatos do Beco Escrito num posto Numa coisa qualquer normal Tipo, um gajo que escreveu a caneta Tipo, uma cena assim Opa, e nós começamos com aquela brincadeira Gatos do Beco Gatos do Beco Gatos do Beco Porque depois nós íamos para o telhado Como os gatos À noite, está a ver? É verdade Íamos para o telhado dele fumar Ver as estrelas Aquelas cenas De Tinejo E como ele já chamava Aquela Seçãozinha da casa Do Beco A coisa ficou É, fixe Natural E é bonito São as coisas mais fixas São as coisas naturais Que acontecem E acabou por ecoar E voaram o nome E continua, brother Estamos aí Mesmo E já agora Um grande abraço aí Para o resto da malta Eu não sei se eles estão aí Eles não estão a dizer nada Não sei Vou pensar que eles estão aqui O Forte está aí Agora O Forte Acho que é O Buenos O Buenos, é O Buenos Deve estar Está aí, está Um grande abraço para ele E para o Birro E para o Score também Malta fixe Gosto Olha lá Agora vamos para as lembranças Sei que Ao cómics não foste Foste só ao Art Club O cómics Foi quando eu morava Precisamente em Gaia E Não tinha secaridade Para ir Nem podia entrar Tinha 12 anos Quando o cómics Estava a funcionar a sério 12, 13 Para ir E depois quando já tinha Idade para ir Aquilo já não existia Mas eu sempre ouviste falar Do cómics Fiz assim alguma Não, mas lembro-me Que era uma cena Tipo Ei, vamos ao cómics Era meio uma cena Tipo meio Não tinhas acesso Era tipo uma meca De uma cena Que tu querias ir Mas Sabes Mas é tipo É depois tipo Quando eu era mais velho Ia para o Pachá Ou para o Via Rápido E eu nele queria ir E também não podia ir Apesar de não ter nada A ver com o Rap Mas é tipo Aquela cena Que tu queres tocar E não podes Estás perto Mas não consegues tocar Não dá Não dá Não é para ti Mas pronto Foi pena brother Foi incrível E tu sabes disso Olha lá E o Art Club O Art Club Já foste Que eu lembro-me De ti lá O Art Club Já fui Forte e feio Então Mesmo Já fazemos Viagens Tipo daqui Da Lapa a Pé Para o Art Club E voltar E Mas sabes Memórias Que tu tens lá Aventuras Que tu tens As cenas de com o People Momentos As embarcantes Para ti Lá está É difícil de dizer Porque todos São momentos Marcantes São tantas cenas Lá Que aconteceram Tantos conceitos Frist E no fundo Os conceitos Se me fostes A perguntar honestamente Nem foram A cena mais importante A cena mais importante Era a energia E o convívio Que tu tinhas com o People Todo Estás a perceber O que eu quero dizer Tu podias estar No backstage Tipo Achar que eras Qualquer coisa Mas depois Estavas cá fora E eras qualquer coisa Na mesma E depois ias a pé Depois ias aos relotes Estás a perceber E depois estava toda a gente A tegar junto Tu não tegavas Mas se calhar Eres um gajo Que pedias Uma caneta E tegavas na boa E nem que escrevesse Tipo o teu nome Só Paulo Estou a ver E era a cena mais fixe Mas também a época Também era outra Era diferente Nós vamos ser Sempre saudosistas Nesse aspecto De achar que antigamente Era que era fixe Mas um puto Se calhar daqui Sei lá Um puto que foi ao ser humano Com 16 anos Que agora Terá mais Para ele A real shit Foi o ser humano Não foi o arco Lava antigo Exatamente Isso é uma cena Meio pessoal Nossa No fundo Mas eu acho Todas as memórias São boas memórias Sem dúvida Completamente De acordo E um concerto Assim lá Uma festa Sem que a generalizar Eu sei que foi tudo bom Foi tudo incrível Lembro-me que aquela festa Que foi o O Prodigal Sempre foi muito fixe Mas também me lembro De uma cena Que eu fui lá Ver que foi Da Weasel Também foi Muito nice Monday Gap Da Weasel Não Da Weasel Eles a tiraram Umas notas Impressas Da Weasel Não estou a recordar Das notas Foi uma cena Meio mantiga Que eles a tiraram Foi tipo Uma manobra Uma cena deles Que a tiraram Umas notas Como se fossem Notas mesmo De escudo Porque na altura Era o escudo Mas estava tipo Com uma cena Dos da Weasel E lembro-me Que também curti Boa esse Dilema Aqui foi-nos a dizer Que o lançamento Do vosso álbum Caramba Mas o lançamento Do nosso álbum Foi no Art Club Ou seja Foi no Porto Rio E depois No Art Club Novo Estou a falar Do Art Club Antigo Exatamente Do Art Club Antigo São essas As memórias Que estamos a partilhar Exatamente Sim Estou a falar Do Art Club Antigo Os pais O pessoal De Lisboa Dos macacos É verdade E dos gringos Ah Eu lembro-me Eu era Sarah A Beryl Do Falco X Que também foi uma cena Meio épica E do Elton Que ele não tinha Ele falou Estás a ver Estás a ver Como é que isso Vem já à tua cabeça Tudo Mas isso é o Art Club Antigo Mas era mais raw Mais raw Claro que no novo Art Club Tenho grandes memórias Mas aí já estava Tipo Com todo o respeito E humildade Um gajo já tinha Mais nome na praça É diferente É fácil A coisa de ter Ter outro impacto Estou a falar Quando íamos a pé Com sei lá Com 3 euros no bolso Para o Art Club Antigo E com 5 latas da mochila E depois vinha toda a gente embora E depois ia às pizzas na Ribeira Estou a falar Exatamente Ali naquele cantinho Eu só não me lembro Estou a falar mais Desse registro Claro que depois Podemos passar para o novo Art Club Isso aí A coisa já rolava De uma forma profissional Se calhar o gosto Não era o mesmo Exatamente É diferente É diferente Não é que seja mal Mas a mística A mística é diferente E compreende aquilo que tu dizes Se calhar um miúdo vai dizer Daqui a 10 ou 20 anos Vai dizer a mesma coisa Que nós estávamos a dizer Do Art Club Antigo Claro E isso é que é bonito Porque cada um tem esse espaço Exatamente E espero que eles tenham Muitas histórias Como nós temos para partilhar E ficar felizes E contar as cenas E ficar tipo Uou Lembra-se daquilo E daquilo Ou ter as delas Isso eu não tenho dúvida Porque também se calhar Depois foram à baixa Curtiram Não é? Tipo Exatamente Se calhar também Se nós tivéssemos estive Também tinha sido difícil Completamente Olha aqui Aqui vamos um bocadinho Ao início Que eu acho que até já falaste nisso Que é Como é que surgiu a paixão Pela escrita Pelo rap Levas a coisa um bocadinho Mais a sério Tipo Não Eu vou-me aplicar nisto Porque eu gosto Opa Porque isto é assim Eu sempre fui um gajo Desde criança Mesmo É tipo Mega musical As minhas paixões Sempre respondem a quem me conhece E tu sabes isso É música É tipo E cinema São as coisas que eu gosto E sempre gostei Em criança mesmo Opa E por muito que eu tivesse Inserido já na cultura Já tivesse as minhas As minhas amizades Os meus braços e tudo Opa Não sou Não sou Opa Um ganda dançarino Não sou Tenho Tenho o meu lado Se calhar atlético E tudo mais Como a cena que te falei Que fiz hoje à tarde Ou o que é que seja E também não sou Não sou um ganda Também não sou Um as do desenho Ou seja Nós mesmo quando fazíamos O grefe E o que é que seja Era sempre na vertente Do bombing E da destruição Entre aspas Sim Mandaram umas letras Mas sempre Mas considero Que sempre tive Alguma queda e tendência E alguma coisa natural Para a música Até na questão da memória Na questão de articular Até o inglês De saber as letras Do rap E os rappers E mesmo quando era música pop E mesmo quando éramos putos Que ouvíamos punk E punk rock E rock E nem Aquelas cenas todas Que nós sabemos E a nossa geração partilha Acaba por ser um processo natural Tu sabes que estás mais Que és talhado para aquilo E que se calhar Não és tanto talhado para o resto Exato E é a coisa que sempre Me preencheu mais E me preenche Desde que ouvi aos outros A passar eu a fazê-lo E a ouvirem-me a mim Que é uma emoção Que um gajo tem orgulho E bastante Mas tu praticavas alguma Tinhas algum método Tipo Vou escrever Escrevo Sei lá Todos os dias A cena que eu tive Tentei ser sempre autodidata Mas não me deixo De ter sido um gajo Que tive que aprender Com alguém Porque na altura Entre aspas Não quero desfazer De ninguém Que o faz agora Começou há pouco tempo Mas na altura Não estava tudo ensinado Agora está mechado mais Acho que é inegável Isso Isso é factual Agora tens tudo Estampado na net Agora se quiseres Sei lá Tens vídeos no YouTube Para te explicar A técnica de rima Ou percebes métricas Whatever Na altura não Na altura tu querias Tu sabias que querias contar uma história E tentavas contá-la E depois tinhas E a única cena que eu acho Que tinha Que sempre tive É no som do tempo Para poder encaixar no beat E na rima Nem que fosse tipo Aquela coisa meio slow E meio lenta De estar ali Nananá 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 E a coisa foi evoluindo E fui evoluindo com os meus E também tive ajuda na altura E tive bons colegas de profissão Ou bons professores Porque não tenho qualquer tipo de problema Em chamar os professores Como o Mundo Como o Ace Como o Maze Que ainda hoje é um amigo que eu estimo muito Como é óbvio E outros como eles E também aprendi com o Buenas E aprendi com o Virro E o Virro aprendeu comigo E o Buenas E o Madras E isto e aquilo O Verna na altura foi uma força para mim Porque era muito bom amigo E ainda é E chegou a fazer parte da minha Associação de Estudantes E andávamos Éramos tipo unha e carne Não sei se ele está aí ou não E fui aprendendo E fui aprendendo E fui desenvolvendo a técnica E pá E continuo a fazê-la ainda hoje Brutal Brutal Cheguei longe Cheguei muito mais longe Acho que como é óbvio Mas continuo a aprender E ia querer sempre mais Completamente E isto tudo Graças àquela Aquela escrita Aquela rima Aquelas rimas que tu escreveste Não valeu nada Estás a ver? Que falaste lá atrás Como é que era? Era uma cena Que uma vez apanhamos Na tareia Numa festa De uns cotas Tipo Nós tínhamos pai 16 anos Os gás tinham pai 40 Foi uma confusão Numa festa de anos Já nem me lembro de quem E a primeira cena Foi essa E depois a partir daí Depois ouvi as rimas Ouvi umas rimas Do Buenas e do Mantra Já estavam desenvolvidas Para caralho E eu tipo Que merda Estes gás já estão Um caralho Não tenho treinado E há Para os broncos Como é que era Do Buenas Para os broncos Troncos Pensam que sabem tudo Vão entrar na realidade Se eu saber É muito mudo E aí Depois tinha mais uma cena E depois eu tive que ir atrás Exatamente Aí a evolução está toda aí E agora Olhas para aquilo que tu tens E tu foda Estou pró Não estou pró Agora tenho orgulho Do meu catálogo Isso é top Isso é top Agora Como é que Só uma curiosidade minha Eu nem escrevi isto aqui Mas como é que tu conheceste O Ace Tu tens uma ligação Também muito forte com o Ace E eu também tenho E gosto muito do Ace Fala um bocadinho Dessa amizade Que vocês criaram Eu A história que me contou uma vez O poderito O rei Nosso rei Que no outro dia encontrei Assim do nada Foi que O poderito Do Ace Numa cena qualquer Deles Tipo numa conversa deles Numa cena que eles estavam juntos Nem Gabou-se Da cena dele Do estilo dele Como ele é Que nós conhecemos E aquilo não é forçado Não é nada Ele é mesmo assim É natural E o poderito disse-lhe assim Isso numa cena do género Não sei se foi isto Tipo Tem cuidado E ponto de fino Porque eu conheço o Chabal Tem muito mais estilo Do que tu Toma Vai buscar E o Chabal Era eu Supostamente Não é Porque depois isto também As histórias parecem um bocado O Ace ficou com aquilo E quis-me conhecer E conheceu-me claro E tipo E comunicámos mesmo bem Na altura E ficámos amigos Até hoje Pai e filho Top Alto respeito Gosto muito dele Ele sabe disso Agora Como é que é Eu queria-te fazer aqui Uma pergunta Onde é que estás Para dar-me só um segundo Porque O Ace É uma pessoa Mesmo Mesmo muito especial Pelo menos para mim foi Sabes Tipo Foi ele que me disse Onde é que era o cómics No art club E o laço foi mesmo Sempre muito forte E o respeito Entendeu E aquela ligação Eu chamo-lhe de padrinho Ele é um padrinho do hip-hop Estás a ver Há muitos anos Eu também mantenho Essa ligação com ele Hoje em dia Temos as nossas turras Às vezes Ele também está a ficar chato Mas é normal Mas o autor É sempre o mesmo Exatamente É mesmo por aí Olha agora Queria Porque é que tu nunca lançaste Um álbum a solo Tens esse objetivo Contigo E para quando um álbum a solo Se isso irá acontecer Ou se vai acontecer Opa Eu vou-te explicar uma cena Ou seja Não é um motivo em concreto Para nunca ter lançado Um álbum a solo Lacei dois IPs Fiz as participações Todas que fiz Inclusive quando na altura Fizemos aquela mixtape Com o Ace O Paz tem Ace E eu também dei o meu O meu trabalho todo lá Pus o meu trabalho todo lá E depois portanto Fui fazendo imensas cenas Mas eu sempre Se calhar isso é uma falha minha Um erro meu Mas eu sempre Encarei a cena da música E do rap Como uma cena O mais natural possível E o mais E eu vejo a cena Da forma mais romântica possível E os timings Não são às vezes O que nós queremos E eu também Sempre tive por outro lado A preocupação De assegurar O meu bem-estar pessoal E a nível Pronto Económico Como tu sabes E sempre tive Que me dividir Entre todas essas cenas E todo o meu Todo o meu Todo o meu lifestyle E depois Todo o meu hustle E não é que a música Tenha focado para o segundo plano Mas também se calhar Nunca fiz músicas Fortes Que eu achasse fortes E deficientes Ao ponto de De a juntar num álbum Ou de a compilar para um álbum Ou trabalhar com O sentido de um álbum Nunca Nunca maturei Acho que nunca tinha maturado O meu rap Ao ponto de achar Que se justificasse Ter um álbum Completamente Descricional Agora é acho E tenho Já Tudo em carteira E os singles que eu tenho Que tenho lançado E que tu tens acompanhado Já fazem parte Já vão fazer parte desse álbum Mas o meu processo foi esse Se calhar prejudiquei-me Estou a perceber A nível Na carreira Como rapper Mas é a minha visão da coisa E foi assim que eu sempre vi a coisa E é assim que eu continuo a ver E este ano Se as coisas correrem bem E se para lá caminharem Dado tudo o que está a passar É este ano que eu lasso Boa Uau Temos aí novidades Do Porto Pessoal Fiquem atentos e ligados Mas olha Eu acho que isso Não tem a ver com Com o Sei lá Não tens a atitude De lançar um álbum Torna-te menos Não Eu acho pelo contrário Acho que Até te torna melhor Ficas muito mais maduro E até olha Este exemplo do Maze O Maze Quantos anos ele não tem Ele lançou o álbum Foi há dois anos Há três Não sei Lançou o álbum E no tempo da nossa Cru Tinha Tinha um EP Tinha um EP Entretanto Fazer os planos E também nunca lançou Só lançou O Homem e Missão Exatamente Sim 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 E não olho para isso Como uma cena negativa Olho até Como uma cena Positiva e construtiva Acho que vais ficar Se calhar O teu álbum Em vez de sair E ser uma coisa Tipo É fixe Não Vai sair uma bomba Porquê? Porque já tens a maturidade Já tens a visão Daquilo que tu queres realmente Não estás a fazer só um álbum E depois vai só isso É a cena de eu Gosto de fazer coisas Das quais me orgulho Percebe? Eu amo isso Se for só para despejar Conteúdo Não é a minha cena E nada que eu faço na vida Ou faço uma coisa em condições Eu não faço Então basicamente A razão O motivo A desculpa É esse É esse Ok Agora Qual foi o álbum Mais marcante Para ti De rap estrangeiro E de rap português? Opa Isto é isso Não Porque Sabes Que é Serping Grato Opa Não é? Um gajo Definir O que é que é marcante Porque há muita coisa marcante Não é como tu Darem por isso Um top 5 Dead or Alive Um gajo Tipo É Mas terá que ser Opa Mindy Gap Sem cerimónias Opa E depois ali tem que ser Opa Capital Punishment Do Big Pan O A foto com o Big Pan Não foi? Era o Big Pan? Não O Big Pan morreu no ano 2000 Não dava Quem me deve Sim 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 O O Age and I see Do Produs São da mesma Sim Era uma crua Terror Squad E estão parecidos Eu até tenho aqui uma cena Vou-te mostrar Espera aí Deixa eu ver se consigo Mostra Mostra Eu tenho aqui uma cena Que vou-te mostrar Que é precisamente O álbum de platina Do Big Pan Que eu comprei Olha O que é grande Olha Presenta-te o Fat Joe To commemorate Sales of Modern One Million copies Of the Estão a ver? Tchau Incrível Isto é original Isto é original Com certificado E essa cena toda Logo marcar Não há hipótese Puma Mas Mas depois há muitos Sei lá O Age and I see Do Produs Murder Music Mob Vip Black Album Do ZZ Inevitavelmente O Get Rich or Die Do 50 Back for Mercy Do G Unit E depois também Sei lá All Eyes on Me Do Tupac Biggie Life After Death Há muita cena Não é? No fundo Se extingir só um Quer dizer Os outros É É É um bocado injusto Mas pronto É só mesmo Para ficar aí Até para o pessoal Também Passar É mesmo por aí É mesmo por aí Agora Qual é a diferença Da cultura hip-hop Do antes para agora? Bora lá Esta é gira A nostalgia Dos 90 Opa Opa Para mim Para ser sincero É o dinheiro A cena está lá Toda na mesma Percebe o que eu quero dizer? Percebo Mas eu acho que Não esteja lá na mesma Brother Porque mesmo A cultura Aquilo que a gente vivia Não é estar a ser Saudizista Ou ser uma pessoa Que só dá valor Aí o meu passado É que foi fixe E não sei o que Aquela escola é que foi Não é por aí Mas antigamente A cultura estava muito Mais ligada Meu tio E eu agora não vejo isso Se calhar também é porque Não tenho informação E não estou por dentro Aí Mas é precisamente isso Que eu te vou dizer Tipo imagina Tu estás agora aqui Na mesma comigo Sim Swag Está tudo igual Até algumas coisas Estão muito melhores Estás a ver? Sim sim Eu acho que A nível individual Vamos ter agora O B-Boing Com modalidade olímpica Sim Não vamos falar sobre isso Não Mas tipo Estás a perceber Vai dar uma cena Mas se quiseres falar Falamos Não há problema Mas isso aí se calhar Eu não sou a pessoa certa Para tu falar disso Não Mas eu posso Esclarecer se tu quiseres Sim Alguns Mas conclusão O dinheiro É que Pá Que apontou a cena No mal Para o pior E se calhar No bom Para o melhor Porque é muito mais bonito Agora Tu podes ser rapper E tens a tua vida A segurada com isso Sim Mas é muito feio Sim eu percebo Eu acho que A nível individual Das vertentes Acho que evoluiu Sem Qualquer comparação Só que há uma coisa Que eu já estou farto Já falei isso Imensas vezes com o Júlio Que é Uma das coisas Que no fundo Me deixa um bocado mais Saudosista até É que No meio de tudo O que se passa agora O que perdeu mais expressão Foi a dança E era uma das coisas Que tinha mais Destaque Mesmo a nível Urbano E a nível social Tipo até mesmo Numa discoteca Ou o que é que fosse A dança tinha uma Grande expressão E dominava ali uma parte E muitas das vezes Tinhas o tipo A frequentar os concertos E até a frequentar As festas E aí Vem ver As escolas de dança Daí Estar a dizer O que estava a dizer Que é Eu acho que a cultura Se dispersou Ou seja Se separou Automaticamente Isso fez a maior Das diferenças Tu antigamente Tens uma festa E o pessoal Lava latas Depois ia pintar O pessoal Estava sempre lá A brecar Sabes disso O pessoal A rimar E agora É tipo Vais a um concurso Vais a um concurso De breaking E vais a um concerto De rap E vais ver A galeria de grafite Do writer Não sei o que Percebes E depois vais Só a um sítio E ver uma cena de DJ Ou seja Isto Ficou A nível individual Ficou Muito melhor Na minha opinião Acho que há talentos Que meu Deus do céu Mas a nível De cultural Ficou pior Esquece É a minha opinião Porque a dança Perdeu a expressão Não acho que tenha perdido Não acho que tenha perdido A expressão O nosso país perdeu Eu acho Sem dúvida Mas também não existe Festas Não existe Não existe Coisas para as pessoas Também se manifestarem E marcarem presença É isso que eu estava A te dizer O que existe Por motivos Que nos ultrapassam Ou o que é que seja É porque o rap O que existe É porque o rap Toma conta de tudo Porque percebes Sim mas o rap Sempre é o elemento Mais destacado Da cultura Sim mas agora Da maneira que a coisa está Bafa completamente Mesmo se fosse a pensar bem Mesmo imagina Em poucos videoclipes nacionais Tu vês um divóia Dançar O Samuel fez uma coisa contigo No coliseu que eu fui Como é óbvio Que é raro Vês agora a fazer Sim é verdade E olha já Completamente sim E o clipe que também tem Com ele Com o Brasa Que também o Julio Também entrou Mas conclusão No fundo Não é culpa de ninguém Nem ninguém o faz propósito Foi um processo Que acabou por ser natural E que um gajo Descura uma cena Ou outra ali Exato E o rap tomou conta Completamente E aborçou tudo o resto Sim E acho que também O pessoal Uma dica só Acho que o pessoal Como o mundo O Sam daqui Também vão fazendo E fazem E felizmente me convidam E fico feliz por isso Mas os outros artistas Os outros MCs Outras bandas Acho que também Deveriam ter um bocadinho Desse papel Percebes De juntar Já que eles têm Esse grande poder Percebes Claro Também juntar E respeitá-los Exatamente E respeitá-los De tal forma Como se fosse um MC Estás a ver Porque eu acho A minha luta E vai continuar sempre a ser É meter O B-Boy O Breaking A dança No mesmo nível Que tem o MC E o DJ igual E o writer igual Só assim acho que todos Conseguem Crescer mais Percebes Mas tu sabes Mas imagina Tu sabes Que no fundo Ninguém Ou quase ninguém Não é porque Nós não estamos Na cabeça dos outros O que faz de propósito Mas ainda aqui Há pouco tempo Há uns meses atrás Em conversa com Com um amigo meu Que é rapper também Que é super conhecido A marca toda Que é o Hollywood E o produtor dele E o executivo Que é o E o Johnny Mostrei-lhes uma coisa Que até isso se perdeu E antigamente tínhamos Sabes o que é E tu vais dizer assim E depois é Tu não tens agradecimentos Nos álbuns já Os props Sabes Tipo aquela cena Tipo isso perdeu-se Imagina Há uns anos ou dez Tu já compras um disco Seja Tuga ou não Vês a contracapa A contracapa Portanto não O interior Sim Não tens agradecimentos E ninguém faz por mal Mas parece que as coisas Se vão perdendo É como quando Sais de casa Com notas E depois as notas Há sorte no bolso E vais caminhando E cai-te dez euros Depois cai-te mais cinco Depois chegas ao fim Tinhas cem euros E no final só tens vinte Pois Tu vais deixando-se cair as coisas Mas também é Tica a dica Tica a dica Isto é uma grande dica Eu vou pôr os agradecimentos No mesmo Como se estivesse em 2004 Fiz Boa Boa E fica aí alta dica Isto é alta dica para o pessoal Vê uma cena dos props Estás a ver Vês Quando vês alguém A fazer uma cena de fixe Eu falei com Estou-me a recordar agora Nos lives que fiz E acho que falámos sobre isso Foi enabled os props E fazer sentir o pessoal especial E o respeito E não sei o quê Deixou de existir também Estás a ver Mas percebe E acho que é uma coisa Que David Mas eu sei que um gajo Que se esquece Por um agradecimento Ou que até nem põe Por opção Ou por uma cena estética Não está a fazer por mal Porque ele Já está a assumir Que é assim É Porque nós no fundo Também vivemos Com tanta rapidez Com tamanha rapidez E tanto lado Exatamente Que é inevitável Que um gajo Às vezes tem que deixar Cair alguma coisa para trás Mas também tem que haver Alguém como eu Ou como outros Mais Muito mais conscientes Que digam assim Não Não vai Com os agradecimentos Do álbum Porque tu não jogaste Sozinho Agradece ao Paulinho Agradece ao Júlio Agradece à tua avó Agradece à tua mãe Top Porque tu continuou Porque um gajo Continua a ter a minha mamãe E meu pai Dez anos depois Lançaram um álbum Dez em dez anos Passaram-se dez anos Há coisas a agradecer Não é mesmo Agradece ao teu irmão Sei lá Os meus produtores Eu agradeço a todos O que fazem por mim E bom estar lá O meu borbeiro No álbum de Gatos do V Com o nosso borbeiro Da época Estamos lá agradecendo a ele Seus irmãos À zona À cidade Tipo whatever Não é Tipo Um gajo não pode esquecer isso Olha Já voltávamos a falar nisso Como é que tu vês o rap Na atualidade Como é que vês a cena do trap Ter entrado Mais Como é que tu A tua visão Eu acho que é uma cena positiva E é uma cena natural É como os automóveis Agora automóveis elétricos E há híbridos Antigamente só havia a gasolina e a diesel Nós temos que aceitar Que as coisas evoluam E evoluem E que vão aparecer novos géneros Novas tendências É como uma moda Nós não podemos ficar sempre Agarrados ao passado A achar que Ok Vai ser sempre calças à boca de sino Ou vai ser sempre skinny feet Ou slim feet Não é Porque por essa ordem de ideias Para o people que criticam o trap Ou que depois dizem Que há vários géneros de rap Porque não há Há rap Ok Para mim pelo menos Tu também não tinhas o snapback Ainda tinhas um boneco Como aqueles que nós usávamos No tempo que eu ia com o Ace A ver Comprar bonés Os fitted Que eu tinha aqueles quantos Que tinhas que saber a medida da cabeça Para comprar um boné Tipo não é Ou um gajo ainda andava com o escangolo Com o compelo Com o que nós Sei lá Run the MC E por aí fora Não, meu É ser receptivo De aprender Adaptar-nos E ver o bom Por muito que até Não gostes Mas tentar Porque há coisas boas Uma pessoa às vezes Pode não gostar do estilo musical Ou da sonoridade Mas há coisas boas Há boas mensagens E há grandes talentos A surgir Só há uma cena Que por vezes não concordo E que o people tem que ser mais consciente Quando atinges um certo nível De exposição De seguidores Ou mesmo que tu até Porque podes ter poucos seguidores Imagina nas redes sociais Mas até podes ter bons números no YouTube Um gajo tem que ter atenção À influência Que é Para os outros Exatamente E isso aí Se tiver aqui alguém Que seja rapper Ou que tenha um amigo Que é rapper Isso é uma cena importante Que o gajo tem que ter Cuidado com as palavras Muito As palavras são armas E vão ser o precedente E um gajo Sabes que tem 100 mil views Ou 200 Ou 300 Ou um milhão Meu Tenta fazer alguma coisa positiva Com isso Ninguém está a dizer Para perderes a tua identidade Mas não mandas ninguém Pôr uma seringa no braço Não mandas ninguém Tipo o resto Eu deixo por dizer Completamente Completamente De resto Há grandes talentos Há grandes skills Há grandes impacto Videoclipos geniais Mesmo Suéguro de cada um Pá E um gajo tem que respeitar a cena Completamente E curtir Se curtir Se curtir Se curtir Não tento se curtir Porque o Ok Este é Bombepo Ok Este não sei o que Não Se curtir Exatamente Mas sou um fã De bombepo Isso sou Não é que não goste De rap Gosto de trap Há bom trap Há altos instrumentais De trap Há altos Mas isso é que mais pessoas Há boas e mais pessoas E vai sempre a vendo Exatamente É isso É tentar abrir um bocadinho Das palas Não é E absorver As coisas novas De uma forma positiva E não estar a ser O gajo negativo De Ah isto Não Absorve A coisa boa O que eu gosto É que é bom O que eu gosto Não Está errado É bom para ti Andava tudo vestido Andava tudo vestido Não é O vice versa Não é assim Olha Qual foi o concerto Qual foi o concerto Mais marcante para ti Como artista E depois como público Ah pá Concerto marcante para mim Como artista Ah pá Sim Marcante Marcante São todos marcantes Não é Porque depois todas as Todas as pessoas que lá estão Para nos ver Ah Uma cena do caraças Mas Sei lá Pá Adorei a apresentação Do álbum de gatos do beco No No Porto Rio No Porto Rio Mas As noites ritual Quando eu fui a solo Noites ritual No Palácio Cristal No Palácio Cristal Poderá ter sido a cena Mais marcante para mim Porque estava cheio Tipo Estava-me a apoiar Sem palavras Eu tinha pessoas Até a perder de vista Ah pá E aí Vou ter que dizer isto O rap não era moda Nenhuma Estamos a falar isto Foi em 2008 Se não me engano Se a memória não me falha E foi brutal Foi brutal Porque estava na minha cidade Mas estava no Palácio Cristal Que é icónico As noites ritual Na altura Infelizmente acabaram Mas era Era um rio na cidade Era um rio na cidade Fortíssima E era numa altura Espetacular Que era aquele já De fim de verão Início de setembro Pá E marcou-me imenso Foi demais Como público Como público Ouvindo Apá Se calhar foi o concerto Do Rick Ross Quando fui em Miami E vi lá o Rick Ross ao vivo Pulo Porque Pá Tinha que te tirar Não Porque estava Tipo fora da minha realidade Estava numa realidade Completamente diferente Pá Um país diferente Cidade diferente E um Impressionante Uma cidade Que No fundo Todos sonhamos um bocado Com aquilo Nem que seja Pela cena cinematográfica Que tem E tudo mais E de repente No concerto Do Rick Ross Que foi uma cena Que na altura Com o amigo Gustavo Fomos assim À pressa Apá Apareceu o Didi Apá Apareceram aqueles Rappers todos Da cru dele French Montana DJ Khaled E de repente Pá Eu não estava A contar com aquilo Então Estava a perceber A ter noção Do impacto Que a coisa Teve em mim E apá Foi fantástico Agora está Olha uma coisa Agora Agora aquele momento Cómico Do live Isto se tu fostes Cómico Brother Então pronto Estamos com a pessoa certa Uma história Uma ou algumas Quantas tu conseguires Te lembrar Uma história engraçada Relacionada com o movimento Com o movimento hip-hop Ou seja Com o pessoal de hip-hop Não tem que ser hip-hop A piada Ou o acontecimento Mas Que tivesses com a malta de hip-hop Mas tipo Como rapper Como d-boy Como o quê? Como tu Whatever Porque tu te lembraste E que teve piada Pode ser qualquer coisa Brother Que fostes pintar com alguém Fostes dançar Fostes para um concerto Estavas a chilar Estavas a chilar Em casa de alguém Estavas Com o pasta Tu deves ter boé Não Com o pasta O pasta Se não me engano Mas eu acho que o pasta Estava E o falco Meio coque Como ele é Vai dar um mortal Numa plataforma Estás a ver? Só que ele é meio Tem momentos Que é ali Meio desagitado Opá E ele é lá dar um mortal Em vez de calcular bem Imagina Deus Pôr os pés Na ponta da plataforma Pôr os pés dentro E bate mesmo Com a boca Na plataforma E entra E entra Dentro da água E eu naquele momento Bem em pânico Começo a gritar por ele Só que imagina Ele está dentro da água Ele não ouve E não te mandaste Não O Júlio Não Sei lá Naquela cena Nós percebemos Que ele devia estar Mais ou menos bem E o Júlio Começa a me tipo a gozar E o Freitas também Ele chama-lo a gritar Ele Está dentro da água Ele não te ouve Tipo Queres Vai aqui Depois ele saiu cá fora Saiu fora da água Com a boca toda em sangue Caraca E nós E depois Começamos a rir E depois Na ponta da plataforma Mete-se os pés Tipo Tu pés dentro Como é que querias Fazer o mortal Direito Ficar Direito Ficou todo em sangue E aí Pôr o pessoal Nem sei se a minha Tem alguma marca ou não Aqui Tipo aqui É mesmo grave Não É grave Eu senti Exatamente aquilo Que me disseste Eu tive a percepção Não Eu fiquei ali Tipo dentro de água Tchau E eu Aflaco Aflaco Tchau Sei lá É uma história Uou Tchau Estou a visualizar A ciência Tem momentos Que é o mesmo Desastrado É É Tchau Tens mais alguma Ou podemos avançar Diz-me Tens a clássica Que eu até Contei Naquele Naquele documentário Sobre o Rap do Porto Que é quando estava a fazer O Júlio estava a me ensinar Os processos De uma barrel De b-boy Não é Sim Em que tu tens de tentar Ofender de alguma forma O teu oponente E o meu oponente Era o Nuno Pegas-o O pá Mas eu era Minuto O pá E então eu faço O passo Não é E quando me levanto Ou antes De descer Não é Aquilo que aquilo é Tipo meio To step E tu desces E fazes aquela cena Tipo ofensiva Eu simulo Uma respirela Reza a lenda Que eu lhe gostei mesmo E o Nuno Ficou maluco Comigo Não sei Não posso fazer isso É só gestual Não posso Não Mas eu na minha ideia E ainda continuo E já discutiu Eu continuo a achar Que não fiz nada Ok Mas ela ficou molhada Mas na altura Também não havia Covid Por isso Acaba por estar limpo Estás a perceber Ok Eu sério Muito E agora Outra coisa Que eu estou a visualizar Estás a ver Já pode voltar a ver Estou-te a imaginar Fazer um top rock E tipo Pum Está-me lá Xung Mal isso O Nuno Devia estar aqui Que ele ia morrer É horrível Mas a lesta história Estamos sempre a ver Estamos a ver Para lá nisso A sério Boa Estiveste bem O pessoal Estou a legalizar Pessoal Se alguém quiser fazer Também alguma Pergunta ao Porto Eu por acaso Não estou a receber Tipo as reações Do People Aqui na minha cena Mas eu pergunto Do meu filho Não sei Não, deve ser por ser convidado Não tem mal Tranquilo Ok Mas eu estou Tem aqui O pessoal está aqui Para aqui a falar Boé Só que eu estou atento Àquilo que a gente está a falar Mas se alguém quiser Escrever aqui Alguma pergunta para o Porto Eu também posso colocá-la Se for fixe Não é? Se for Xunga Também é É legítimo Se for Xunga Se for Xunga Faço que não vi nada Como o pessoal Para o bem Ou se está aqui Para o mal Tipo Ah eu não estou a ver nada Olha agora Como é que aconteceram As participações Que tens Nas tuas músicas Foram por amizade Foi porque achavas Que se encaixavam No que querias fazer E quem é que teve a ideia? Opá Todas as participações Que eu tenho Nos meus temas Pelo menos Mais até nestes trabalhos recentes Não é? São todas Ideias Ideias São todas ideias minhas E no fundo Acaba-se por ser sempre Uma relação de amizade E respeito E de eu gostar Do trabalho De quem convide Há sempre uma ou outra Que eventualmente Pode ser uma questão Mais profissional Que depois até Desenvolva um laço De amizade Mas é tudo Na base Da amizade E do respeito E dele como artista Como amiga Pois há sempre O lado pessoal E o lado profissional Como amigo Há imensos Tenho imensos amigos Mas depois há aqueles Que eu sei Que se vão enquadrar mais No meu gosto musical Ou mesmo até Sei lá No método E no profissionalismo Para desenvolver o trabalho E para levar as coisas a cabo Porque imagina Se tu foses um gajo Que até podes ser um grande produtor Ou podes ser um grande rapper Mas se demorares meio ano A fazer uma cena para mim Ou se calhar vou pensar duas vezes Em convidar Porque eu não tenho Meio ano Para esperar que tu faças O teu verso Estás a perceber? Então É aquela amizade máxima Mas também aquele respeito máximo Pelo trabalho E para as coisas a acontecer Estás a perceber? Basicamente é isso Boa Olha tens aqui o pessoal Aqui já todo a arder Que é Estão aqui já O Bena está aqui a dizer Para falares na deslocação Ao estrogamento Ao estrogamento É mas isso é Uma história muito comprida Ok Depois daqui Lembras-te da queda De uma pessoa no ar de clube? Não Lembras-te da queda Do pessoa no ar de clube? Não sei Lembro-me Mas isso é uma cena Meio nasty Não posso contar Não posso contar essa cena Está aqui um gajo O Bena está a dizer Alguém desmaiu no WC Foi um amigo nosso Que caiu lá Na casa do Bena Que foi você E não estava muito bem Ficou descomposto Mas isso é gostoso Ok Pronto Não queres Nada Estava em boa memória Para contar-te alguma cena Não Posso continuar? Está aqui a dizer Para quando um concerto Para quando é que Quando é que vocês se juntam E dão um concerto novo Agora é complicado Mas nós quem? Eu ou os gatos do beco? Os gatos do beco Os gatos do beco Sim De momento Fora o Covid É impossível Porque o Mantas Não está Não está connosco Está Tendo uns problemas legais E está afastado Ok E até regressar a casa Isso com o Melvin É impossível acontecer Quando eu regressar Esperamos que seja em breve Poderá ser uma hipótese Claro Ok Mas agora também Com o confinamento Não vai ser Claro Agora mesmo zero Mas mesmo que não fosse isso Não dá Olha Tenho aqui uma A dizer quais são As tuas inspirações E influências Tanto no rap Como no lifestyle Opa As minhas influências E as inspirações Tanto no rap Como no lifestyle São rappers E no fundo Pessoas de sucesso Seja No fundo Sei lá No fundo São os rappers De sucesso Mas também Como eu disse Ao bocado Eu inspiro-me muito Em Em atores de cinema Nos bons Nos que também Têm uma vida De sucesso E como é óbvio Não falo Da parte Económica Mas basicamente É que tu percebes Quando atinges Um certo nível De maturidade Percebes Quem são as pessoas E o que é que são As pessoas O que elas fazem Na vida E tu percebeste Aquela pessoa Que está a ser Melhor Que o que era Se está De alguma forma A desenvolver Alguma Sei lá Atividade humanitária Se ajuda Nem que seja Até pode ser Um gajo Que não sai Da vida de casa Mas ajuda A comunidade dele No fundo Esse é o tipo De pessoa Que me inspira Atualmente Porque aquelas Histórias Do ser maior E ter uma corrente Deste tamanho Isso já passou À história Hoje em dia Tem que ser Mesmo aqueles gajos Que também sabes Que querem melhorar Como seres humanos E querem fazer Alguma coisa E querem deixar A sua marca Mesmo nas pessoas E não é Tipo Num placar gigante Boa Olha agora Tenho aqui Uma pergunta para ti Que é Como é que surgiu A ideia da falsa fama? Opa A ideia A ideia da falsa fama Do conceito De falsa fama Que é o nome Do meu disco Quando lançaram Já sabem O nome do disco É aquela coisa Está aqui um outro Quando sai o disco Mas pronto Vai ser a estar Vamos esperar Que seja no final Do verão Sem confinamento Nenhum Que seja bom Para mim E para todos Mas eu ia dizer A falsa fama No fundo É aquela história De tu podes levar A tua vida Podes caminhar A vida toda Em que Há uma ideia Preconcebida Sobre ti Ou sobre algo Que tu até fizeste À dada altura Na tua vida E que isso é mentira Percebes Porque as pessoas Muitas das vezes Julgam sempre o livro Pela capa E nunca querem conhecer A pessoa Estás a perceber E julgam fácil E tu tens um exemplo Disso Sei lá No sozinho em casa Curso o sozinho em casa Muito provavelmente Tu tens noção disso Claro No sozinho em casa um Aquele velhote Caná limpar a rua As folhas Que têm assim Uma cara Meio austérico O Macaulay Culkin E os irmãos Dizem que ele era O assassino Não sei de que é E que toda a gente Tinha medo dele E quando o homem Eles estavam à janela O homem Olhava para eles Ele escondia-se E não sei o que é E quando o puto precisou Percebeu que o homem Era bom homem Era uma pessoa do bem E que a história Que tinha contato sobre ele Não tinha nada a ver com isso E no fundo O conceito de falsa fama é esse Há miúdas Que andaram a faculdade toda Ou o secundário todo Com a fama disto Que a fama que eram isto Que eram aquilo Que não sei quem lhe meteu a mão Que lhe fizeram isto Depois vais a ver E foi mentira E elas carregaram aquilo Há-nos desafio Estás a perceber? Completamente Sim Está incrível Falsa fama Está brutal Eu sempre gostei É uma cena Meio social no fundo Que é tipo Eu também sei que Tenho muita coisa Eu tenho uma fama Mas se calhar Também nunca ninguém Me preparou para perguntar Se é verdade E quem me conhece No meu íntimo Como tu conheces Sabe os meus defeitos As minhas virtudes Mas no fundo Acaba por saber O homem que eu sou Completamente E o que fui E o que sou agora E consegues até Fazer a distinção E perceber a evolução E as melhorias E no fundo Isso acaba por ter também Uma chamada de atenção Para as pessoas também Sei lá Procurarem sempre Conhecer mais Sim Está outra mensagem Está outra mensagem Está mesmo bonito Porque Ainda não tenho O meu cap Mas é de ter Porque este álbum Vai ser Não te preocupes Porque este álbum No fundo A cena deste álbum É precisamente essa Claro que tens sempre Uma dica ou outra Mais raw Mais street Mais o que é que seja Mas no fundo É tu que passas A conhecer-me a mim E se conseguires Descodificar a mensagem É percebeste Tipo o homem Que eu era Que eu fui E pá E os se calhar Arrependimentos Que eu tenho Que eu tenho Ou que tinha E como estou agora Na vida E isso é que é a cena Pronto Falsa fama Para mim é isso E será sempre isso Eu penso Brutal Mas tu é que és O criador da falsa fama E há A expressão Mas tudo o resto É a expressão Expressão Que é bonita É incrível Mesmo Já agora Tu tens alguma página No instagram Do falsa fama Tenho Tenho uma página No instagram Falsa fama E tenho o www.falsafama.pt Estamos aí Numas cenas A usar e a melhorar E depois Tens roupa Está bem Tens duvidades Agora Vão surgir cenas Não Ok pessoal Fiquem aí ligados Dão aí Uma espreitadela É fixe E apoiem aí O nosso brother Olha lá Agora vamos para onde Qual é a mensagem Que tu queres passar Com a tua música No fundo É aquilo que me acabaste De dizer Ah já A mensagem que eu quero Passar com a minha música É sempre Motivar alguém Nunca de um ponto De vista fútil Ainda que Nós Quase todos os rappers Sejamos atacados Porque somos fúteis E porque somos isto E porque somos aquilo Não importa Mas é Sei lá A coisa que eu gosto mais É tentar passar Uma mensagem De que tu do nada Podes fazer algo Porque Sei lá Hoje em dia Toda a gente quer ser rapper Já Há muitos putos A querem ser rapper Já Alguns já não querem Ser jogadores de futebol Só isso já é uma vitória Das grandes Sim E sim E b-boys E B-boys B-boys Como o Dero Como o Ville Ou como o Thurville Sei lá Sim sim É verdade Isso é alta vitória Sim Lá está São as coisas boas E todos estes grandes Reparem Todos estes grandes artistas Que nós acabamos de falar E outros tantos Que temos como amigos E conhecidos Nós sabemos quem eles eram E nós sabemos O que eles são agora Ninguém vai dizer a mim Que o Palhas Teve sorte na vida Porque eu sei que não Estás a perceber O que eu quero dizer Ele aperfeiçoou a arte dele Há anos e anos E anos e anos Há fios Completamente Estás a perceber E quem diz o Palhas Diz o Azul Diz o Deo Diz o Ville Eu não conheço pessoalmente Mas aprecio As obras dele Como falamos Do Regulo Do Ace Do Virro Do Bernas Do I Am Do Samuel Do Porto O que é que seja E isso surgiu tudo do nada Pois não São muitos anos É uma vida Dedicada à coisa É uma vida Dedicada à coisa Para depois também Virem outros Desfrutar disso E pá Isso é que é uma cena bonita Completamente Brother Agora Acho que é A última A última Não Não é bem a última É a penúltima Que é Se tens algum objetivo Ou sonho Para realizar No mundo da música É deixar a minha marca Da minha cidade É isso Que eu pretendo Sem querer Não é Desprestigiar o país Mas é deixar a minha marca Na minha cidade Mesmo depois Do maior Me chamar lá para cima É Uma sonha Boa Agora O momento mais Marcante para ti Ligado à cultura hip-hop Que eu Mas tipo como Como Eu tenho um momento Que me marcou bastante Ainda que não seja Uma coisa assim Super alegre Mas faz parte da vida Que foi Portanto para aí Em 2019 No meu dia de anos A minha avó estava doente Porque já estava quase A ir embora deste mundo E eu fui vê-la E era o meu dia de anos E ela já não estava Assim muito A reconhecer-me Mas estava Estava ali mais Mais ou menos Eu estou a fim vê-la Porque era o meu dia de anos E queria-lhe dar um beijo E o enfermeiro Estava a tomar conta dela Reconheceu-me E quis tirar uma foto comigo É uma história Que eu carrego comigo E tenho orgulho nisso E tenho noção Que de alguma forma Ela se apercebeu daquilo Não sei Vou acreditar que sim E opá Isso há coisas Isso é uma coisa marcante Mesmo Sim Incrível Mesmo Porque aquilo Ela estava na hora Da minha trindade Aquilo portanto era rotativo E no dia anterior Um dos dias antes Eu tinha ido lá E o enfermeiro Não era o mesmo Estás-me a ver E naquele dia Era o novo Pronto Estava a fazer o turno dele E aquele momento Fugiu assim E com aquela coisa Toda de fundo Ficas ali dividido Porque faz anos Mas se desatuava doente E ia morrer E opá E pronto E acaba por ser Uma coisa De orgulho Mais até para ela Espero que sim Que eu já tenha Do que para mim Mas foi fixe Foi muito fixe Fou 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 disso Fou E olha E os meus Pesamos Obrigado Já está curado Já está curado Ok Agora Para terminar Para terminar mesmo Quero que mandes Uma mensagem Para o pessoal Que está a começar Na cultura E que Está aí E quer levar O sonho Avante E quer continuar Uma mensagem Para os meus Estão aí a começar Opa Sei lá Acho que a mensagem Mais importante Hoje em dia É para Sejam Vocês próprios Nunca Não sei quem Vocês não são Que assim Se vocês entrarem Nesta onda Vocês nem são O outro Nem são Vocês mesmos Pá E apliquem-se Pá Habituem-se A pagar A quem A quem trabalha Com vocês Muito ou pouco Tentem contribuir Se puderem Pá E o resto Tem procresce Abres a porta E deixas o resto Entrar E depois As energias Aparecem É mesmo assim Aí Meu irmão Muito obrigado Por este bocadinho Acho que foi fixe Espero que tenha gostado Não consegui Não consigo ler aqui Do meu lado Os comentários Nem os próprios Sem nada Mas espero que tenha gostado O pessoal está aqui A mandar uns altos próprios E está aqui a dizer Conheço o Porto Era um puto E sei que ele Acreditou no sonho Luta A luta E a constância São testemunhas E esse percurso Continua um bom trabalho Obrigado Paulinho És grande ser humano Adoro-te Dariano Obrigado Top Grande abraço Aos dois Olha Um abraço De São Jorge De Marronhanha Um abraço A todos É isso Um abraço Aí malta É isso Meu irmão Olha Espero que tenham curtido O grande porte Acho que foi um bom momento Não se esqueçam Depois também De subscrever aí No canal do Youtube Que tem lá o documento todo E pronto Espero que tenham gostado Meu irmão Obrigado de coração Obrigado 2021 vai ser melhor Que o ano passado Para todos Esperemos nós Meu irmão Claro que sim Um abraço Um abraço Um abraço Eu gosto muito de ti Até já Um abraço Fica bem Até já Até já Tchau E aí Malt